Quase todo mundo com quem eu falo diz que eu não vou fazer sucesso. Você compôs isso agora? Não canto minhas composições. Escuta, a gente vai cantar aquela música, tá? Dá, Jack, por favor, não vai dar. Você pensa que ele bebe um pouco demais? Querida, você não tem ideia. É tudo bem? Preciso de você comigo. Quarta, depois do BBB, nasce uma estrela no cinema especial.